E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto e estamos de volta aqui no The Last of Us, galera, episódio 5, vamos continuar exatamente de onde nós paramos, vamos já começar puxando aqui a mesa, já queria falando pra vocês aí que os episódios 4 e 3 saíram semana passada, um no domingo e o outro na quarta-feira, se não me engano, então se você não conferiu Tem um link aqui na descrição pra playlist, onde tem todos os episódios, tudo certinho, beleza? Então tá, é isso, vamos continuar aqui a série, tá bem legal, agora a Ellie e a Tess vão me ajudar aqui pra eu poder passar Pronto? Posso soltar, aí, vamos lá Vamos continuar nesse prédio caindo para os lados Sei que eu poderia montar alguma coisa aqui, tá ligado? Apareceu um negócio ali, mas não Tudo bem, vamos nós continuar Aumentei um pouquinho da minha vida Simbora Porra O que foi ela? Descendo Vamos à obra Simbora Vamos passar por aqui Toma cuidado O prédio tá todo caído, eu tô com medo Se o prédio tivesse aqui assim, velho, eu Tivesse dentro dele, com certeza eu estaria com muito medo, tá ligado? Nem ferrando que eu ficaria num prédio assim Tá louco Quando a gente voltar, pode descansar um pouco Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo E você sempre me corta Bom, dessa vez não Eu só acredito vendo Eu só acredito vendo É pra cá que a gente tem que ir? Sempre me perco nisso aqui, velho Vai voltar pro mesmo lugar, tá ligado? Adiantou de nada Tô perdo de das Não sei pra onde vai Vai, Tese Me diz aí É, nem Tese sabe pra onde que vai Nem a L também Vamos passar por aqui Acho que é por aqui, hein, gente Aqui, ó Vamos olhar um pouquinho Aê, achei O Joe já acusou Pronto A gente vai passar pelo trem agora, né? É, isso mesmo Essa parte é da hora Opa Algumas ferramentas Eu já consigo melhorar aqui? Ainda não, né? Preciso de mais 15 pra Aí eu posso coisar isso aqui Mas, não Deixa eu guardar, né? Vai que libera alguma coisa pra gente daqui a pouco E a gente acaba não conseguindo montar Porque a gente gastou Ó, peguei mais 5 Agora a gente tem 20 Só mais 10 E a gente consegue aí arrumar Olha a manga dele Vagalume É Eles não tão bem nem dentro Nem fora da cidade Espero que tenha alguém vivo No local de encontro O... Molotov O Molotov, ele gasta a mesma coisa do... Da... Da vida Aqui, ó Se eu usar isso aqui, ó Não Eu tenho que fazer? Assim Ah, ele gasta a mesma coisa, tá vendo? Nem material Eu tô com dois kit médicos Vamos fazer dois Molotov Será que eu posso fazer mais um? Vamos guardar Vai aqui, né? Pronto Vamos lá O que é isso aqui que tá brilhando? A caretinha do morto Mapa dos vagalumes Vamos ver Mais um Reunião com a segunda equipe dos vagalumes No prédio do congresso Garota de 1 a 60 14 anos, ruiva Não entendi Talvez seja o cara, né? Não O cara de 1 em 60 14 anos e ruiva Ah, 1 em 60 Eu acho que é o tamanho 14 anos e ruiva É Tá falando da... Tá falando da... Viu? Não são nossos caras Pra cá, ó Por aqui, pessoal Essa parte é da hora, cara Opa, só tem que ter que dar um corte aqui Pra abaixar um pouco o cooler do meu PS4 Que o cooler do meu PS4 é acelerado, como vocês sabem, né? Eu só abaixei um pouco pra não fazer tanto barulho e o Mickey não pegar Agora sim, vambora Peguei umas balas aqui Eu vou ter que pegar esse instalador, velho Tem coisa ali dentro Lá dentro Ih Ah, já sei Jogar ali, ó Mas vai matar aquele E o instalador provavelmente vai pra cima e vai morrer também É, é isso aí, ó Pega fogo Pega fogo Pega fogo Isso Tá pegando fogo, bicho Ih, vai morrer Vai morrer More aí, seu otário Pronto Tem um instalador ali Joga a garrafa Ah, não Vamos esperar ele vir Qualquer coisa, joga a garrafa pro outro lado Ih, tem outra ali Vamos jogar pra lá Ah, beleza Que ela jogou também Quando eu joguei, ela jogou Vamos com calma Eu ainda tô com um cano de ferro ali, né? Qualquer coisa Pra qualquer uma emergência Peguei um negócio de vida aqui Maravilha Não vou trocar com o ferro Essa madeira só tem três lapadas E o ferro tem quatro ali ainda O que que tem aqui dentro? Uma nota Bilhete para Derek Vamos ver O Derek da livraria Está deixando a gente usar o cofre Quando você fechar a noite Coloque minhas coisas lá 343,78 Ó, pegamos a senha do cofre aí Cadê o cofre? Achar o cofre agora pra Pra abri-lo Ele fica aqui? Será? Não, não é isso Ali, ó A gente tá... É, beleza Já virou pra lá, beleza Tem que achar o cofre, né, velho? Pra abrir Já que a gente pegou a senha Tá tudo escuro mesmo, gente E mal tá enxergando Estrangula, estrangula, estrangula Maravilha Ah, tem vidro aqui, ó Se tomar cuidado Eu passo nos vidros e faço barulho Se eu não tomar cuidado O que que tem aqui dentro? Nada Beleza Só tem mais um instalador ali É isso? Não, tem dois, né? Tem um pra lá, ó Cuidado Se bem que quando a gente pular o bagulho Levantar a escada parece que vai fazer muito barulho Tá ligado? Nossa, tem muito, muito instalador, velho Tem um instalador ali Vamos pular aqui Estamos quase fora Vamos Deixa eu jogar pra lá Ah, tem ali, ó Será que o cofre tá aqui dentro? Pra ser bem sincero Eu nunca abri esse cofre, gente O seu abrir eu não lembro, tá ligado? Não, não tem nada aqui O que é isso pra ligar? Opa Ah, já tô cheio Minha vira já tá cheia Beleza, saio da frente Tá, aqui também não tem nada Garrafa pra caramba ali Vamos jogar pra lá De novo Ela jogou, velho Nossa, foi um Tá ligado Fazer o seguinte Pegar essa garrafa Para de fazer barulho aí, ô Vou jogar pra lá Você vai ficar aí mesmo? Será que eu consigo matar ele? Sem fazer barulho? Calma, 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 calma Usa a faca Uh Ele morreu, ele morreu Ninguém ouviu, ninguém ouviu Vamos jogar pra lá Não, vai pegar no telé Ah, não Não faz barulho, não faz barulho Isso Muita tensão nesse momento Oh my God Eu quero uma garrafa Eu só quero uma garrafa Isso Quando é que você vai? Vai, ele vai passar pra ali Ali, ó Vai lá, vai lá Ali, ó Ali, ó Isso Beleza Ele tá pro lado de lá agora Vem cá, L L não Tess Beleza Sobe, sobe logo Sobe logo Isso Uh Conseguimos Não achei o cofre Eu não sei se tem cofre por aqui, velho Nunca abri esse cofre com aquela senha ali, tá ligado Pode estar até mais pra frente aqui, mas enfim Minha nossa Conseguimos mesmo É Conseguimos, L Sim Vamos lá We did it Vocês vão muito bons, Nympho Isso se chama sorte E isso vai acabar É Joe, eu não queria ser tão intimista assim, não Eu digo que foi habilidade mesmo Vamos lá Caramba, velho Foi tenso ali, hein Quase que o instalador veio a gente Mas só foi mexer com um pouquinho de cautela E tudo sussa O que tem pra cá Pra que lado vamos, Tess? O congresso fica pra esse lado Eu sei pra que lado vai Tem que colocar um negocinho ali Aqui dentro ele tá cheio de carinha Calma, calma Muita calma Muita calma Isso Será que consigo chegar? Ah, o outro eu vou ter que arrudear Vou ter que dar a volta Vocês falam arrudear aí, gente? Eu sempre tive essa dúvida E nunca perguntei Porque aqui arrudear É dar a volta Que nem eu tô fazendo agora Vou arrudear Dar a volta no local Como é que vocês falam aí? Dar a volta mesmo? Tem alguma outra palavra? Ou é arrudear? Sei lá, né? Vai que é coisa só daqui do Nordeste Aí, vamos só na calma Agora só Agora Aí cebolinha Calma, calma, calma Pronto Sem ser visto Sem ser visto Vamos chegar na outra ali Ou no outro, né? Sei lá Esse aqui é um cara Isso Nossa Aí sim Pronto Opa, tem coisa aqui Tudo bem São recém infectados Acabaram de se transformar Exatamente Isso é o primeiro estágio da Deixa eu falar um só controle aqui agora Primeiro estágio da Da infecção É você ficar com Que nem eles ficam, né? Você ainda consegue enxergar e ouvir Mas você já perde o controle do corpo Já fica Fazendo aqueles sons Que eles estavam fazendo Parking anything Tem nada aqui Vamos ir logo pra cá Força, Joel Força Força Eu não escuto nada Tá, rápido Tá, merda Eles estão ouvindo Eu sei Ai Tem uma coisa no seu sapato Nojento Pronto Ok Então vamos sair desse lugar Vamos ver Vamos ver Bom, ela acredita nisso Como foi mordida? Deve ter ouvido Porque não tem infectados na zona Sim Eu fugia Eu estava no colégio interno militar Você fugia? Sabe Para explorar a cidade Eu estava no shopping Quando encontrei um infectado Esse lugar é completamente proibido Como você entrou lá? Eu Dei um jeito Enfim Uma dessas Coisas que vocês chamam de corredores Me mordeu E foi isso A série Da DLC Da DLC Left Behind Na época que saiu Também Se você não assistiu A série Tem aqui na descrição Bem bacana A DLC Inclusive Tem essa porta aqui O que que tem aqui dentro? Itens Itenzinhos Mais Mais nada Vou ir por aqui Ah, ele catando coisa ali Tem nada aí não, Ellie Um sino aqui Esse é o sino do Anti-Hortel E4 O Drake derrubou isso aqui Drake Boa Desculpa Foi eu Peço Desculpa Vamos Fica perto de mim Já é programado É engraçado que Esse negócio da Ellie derrubar Aquela Parada ali Quando você sabe Eu não olhei porque Eu queria que ela fizesse o som Porque quando você olha pra ela Ela não faz Algumas coisas tem centenas de anos Sério? Uau Se você olha pra ela Ela fica só perto do negócio E depois sai Tá ligado? Mas eu não olhei pra ela derrubar o jarro mesmo E quebrar ele Olha a cabeça Vai, vai, vai Tô vivo Tô viva Olha a legenda Caraca, a legenda colocou Tô viva Agora é a vez Agora é a vez de correr Uh Nossa Tô Ah, não Eu tô apertei pra dar o Sei lá Encanada Encanada não Sei lá Porrada com o bagulho Não foi Tá ligado Ai, 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 ai Por que eu vim pra cá de novo? Ai, ai, ai Nossa, ele não veio atrás de mim Não tem nada aqui pra pegar Tá ligado? Vou passar direto Beleza É bom que eu posso manter a lanterna acesa Porque eles não me Eles não me enxergam, né? Aqui, outro jogo Ali, ó Vai ali, ó Isso Vamos ver se eu consigo passar Sem fazer barulho nenhum Sem eles me veem Poderia matar alguns deles Pra conseguir item, né? Vou deixar isso aqui no chão mesmo Só por segurança Tem um tijolo ali Sai daí, instalador Ai Nossa Nossa, nossa, nossa Dá pra vocês saírem do meu caminho? Deixa eu pegar esse tijolo aqui Isso, vai, vai pra lá Vai pra lá Ali, ó Isso, vai embora Vai, Joe Vai, Joe Beleza Beleza Passei Tem coisa aqui, não Vem Como assim, Joe? Você errou Apaulada Toma 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 Boa, Tess Toma 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 Ah, errei Foi mais um Foi mais um Caralho, errei dois tiros Merda Melhor me soco mesmo Nossa, eu ia até te batendo, tá ligado? Oê, boa, obrigado pelo 5-tiro Uh, na cabeça Senhor Garrafa Aqui Toma, que lindo Toma, toma Caramba, velho Caraca, essa foi bonita Apesar de que eu errei uns tiros ali, mas foi da hora Vou pegar a garrafa aqui Garrafa é bom que faz barulho E se eu precisar também, eu posso jogar nos caras Vamos lá Olha essa vista Parece uma torre do Uncharted, né, velho Tem um negócio no Uncharted Um ou é o três, sei lá Ou é o dois Que tem um prédio assim mesmo Parece que é o três, é um mapa que ele é todo Cheio de negócio de ouro, sabe Ele é meio no deserto, assim Lembra bastante, não sei porquê Toda vez que eu vejo, eu lembro E o corrimão pintado e amarelo Estratégicamente pra indicar o caminho Como sempre, né Pronto Mas toma cuidado quando subir Porque é um pouco E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto Mas cara Essa vista é o máximo Vamos, por aqui Ei, vamos rápido Estamos quase lá Se liguem Essa é a primeira vez que o Joel Dá a entender Que ele já está tendo um outro sentimento, né Pela Ellie Ele olha pra ela Ver aquele Aquela vista Olha pro relógio, né Da filha que ele ganhou Primeira vez que ele demonstra Que ele está Sentindo alguma coisa Interessante Mais pra frente Eu vou falar outros momentos Que dá pra notar isso Não só isso Mas também quando ele Percebe que ele Vira o psicopata, né Quando ele começa a ter Essa obsessão pela Ellie Isso é bem lá pra frente Olha isso Ordem dos vagalumes Ordem Garantir que a garota está bem alimentada E com boa saúde Sua segurança é de extrema importância Tem que ficar A Ellie é de extrema importância Pra eles Então ela tem que estar Bem alimentada E segura Com a gente ela está, né Ou não Tá, a gente tem que pegar Essa aqui, ó Que está pintada Estratégicamente Dá licença, Tess Sobe Isso Subam e pulem Dá um baixo galã de tinta Amarelos Que a Nori Dog esqueceu aqui Depois de pintar Vamos nessa Quase lá, Tess Quase lá, Tess Olha o congresso aí O prédio do congresso Relaxa Parece que é raso Do lado direito Me segue Parece raso De nada, Ellie Bom, vamos lá Não Não, não Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ai, meu Deus Talvez eles tenham Um mapa Ou algo que nos mostre Onde estavam indo Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse Ela só disse Que era em algum lugar No Oeste O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta Do que isso Ah, é? Adivinha só Somos uns ferrados, Joel Faz tempo que é assim Não, nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou, Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não Não vou a lugar algum É minha última parada O que? Nossa sorte ia acabar Cedo ou tarde O que você está dizendo? Não Não me Não me toca Ai, droga Ela está infectada Joel Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não queria que... Me mostra Minha nossa Opa, né? Mostra o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora E já está pior Isso aqui é real, Joel Você tem que levar ela pro Tommy Ela andava com essas pessoas Ela sabe pra onde ir Não, não, não Essa missão era sua Eu não vou fazer isso Você vai, sim Olha, passamos por coisas suficientes Pra que sinta que tem uma dívida comigo Levo ela pro Tommy Ah, merda Eles estão aqui Droga Eu posso ganhar tempo Mas vocês têm que correr Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vai embora Vai de uma vez Ellie Desculpe, eu não queria que fosse assim Bem, vamos logo Sabemos que está aí Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima Mas que droga Eu não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim Temos que sair Oh, cara É, galera É isso aí Esse momento é importante Pra que o Joel, né Note que É verdade A importância da Ellie E etc Pra que ele possa concluir a missão dele, né Então, galera Basicamente é isso Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Aproveitar esse momento A continuação Dessa História Continua no próximo episódio Obviamente A continuação dessa história Continua no próximo episódio Foi uma frase Belíssima, né Então Fica ligado Que nessa semana Vai estar saindo o próximo episódio Da série Do The Last of Us Ela matou dois Ela matou dois dos meus homens Entendido Você derrube a porta Você venha comigo O Tess já morreu Bom, então é isso, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui Eles vão chegar logo aqui Eles vão chegar logo aqui E aí E aí